Xala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez trouxemos pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que você aí vai gostar demais Porque vai ser um desafio! Exatamente, galera, e um desafio diferente aí Que vocês também vão poder participar, cara Isso que é o mais legal desse vídeo Por quê? Simples, eu vou mostrar pra todos eles aqui Algumas imagens Imagens assim, que tem um duplo... uma dupla visão Pra algumas pessoas é uma cor, pra outras pessoas é outra cor Acho que já tô entendendo Exatamente, teve um vestido que ficou muito conhecido há um tempo atrás Que era o lance do preto e branco Preto com azul ou branco com dourado E aí viralizou na internet e todo mundo falava Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo E aí basicamente vai ser isso que eu vou fazer hoje Eu vou testar todo mundo aqui pra ver quem enxerga uma coisa e quem enxerga outra Quem tá certo, ok? E aí quem tá certo, né? Então, basicamente galera, esse é o vídeo Eu só quero pedir pra você deixar o seu like Em tudo e é isso aí, fechou? Tamo junto Agora, bora lá, vamos começar com a primeira imagem Cada um aí, ó, tem a imagem no celular E ao mesmo tempo vai estar aparecendo pra vocês, tá? A imagem E aí vocês vão poder falar nos comentários qual é a cor que vocês estão enxergando Fechou? Então, bora pra primeira imagem Então, vamos lá galera, pra primeira imagem Todo mundo aí já tá com o celular na mão? Sim! Vocês também podem ver a imagem ali, né? Que no caso é a imagem do vestido Muitas pessoas enxergam o vestido com a cor branco e rosa, não, branco e dourado E outras pessoas enxergam azul e preto Eu, eu, particularmente, eu enxergo branco e dourado Nossa! Não, eu realmente enxergo branco e dourado e eu enxergo muito branco e dourado Mas, tudo bem, não importa o que eu vejo Importa que você aí, que tá assistindo o vídeo, vê Então, coloque nos comentários o que você enxerga nessa imagem Vou dar 5 segundos pra vocês Ou é branco e dourado ou é preto e azul Se você enxergar outra coisa, aí realmente... Aí é diferente Aí vamos no alcoolista Mas, tudo bem, então, coloque aí 5, 4, 3, 2, 1 Ok Agora, vamos lá, Laís, você, branco e dourado ou azul e preto? Eu vejo azul e preto no meu e no seu E no de todo mundo parece que também Eu vejo, assim, o azul é da piscina, é aquele azul meio cinza, meio... Um azul um pouco cinzentado E o preto é nitidamente preto É tipo, preto, meu, preto Uai, preto Azul e preto, eu vejo E é bem azul, não dá nem pra confundir, é azul Só pra eu saber, onde que você tá enxergando preto? O preto é a renda, essa renda, essa risca, essa renda... Eu acho que é onde é o dourado pra vocês Meu Deus do céu Ok, Carolzinha Eu enxergo nitidamente branco e dourado Branco e dourado Nitidamente, até dando zoom, dourado e branco Tô dando zoom aqui, ó, tô dando zoom aqui É branco e dourado Eu não sei isso Eu queria muito ver Branco e dourado, ok E aí, Joãozão Eu quero dizer que vocês estão mentindo, que é muito azul e preto Ai, obrigada! Ai, Jesus, obrigada! É tipo, é azul nítido, preto nítido Não É escurão, gente É branco e dourado É dark, escuro Bom, enfim Então nós temos até agora um branco e dourado Dois brancos e dourados e dois azul e preto E agora, Ana Moscone, você enxerga branco e dourado ou azul e preto? Cara, branco e dourado? Totalmente branco e dourado Total! Não tem como ser outra coisa Juro, branco e dourado Cara, eu prometo pra vocês que eu tô tentando enxergar o preto aqui Eu também Tô enxergando o preto Tchau, gente Branco, hoje tem branco Aqui, ó, branco Gente, sério Bom Ok, ok Então vamos ver agora qual que é a resposta, qual que é a verdade Gente, o vestido é azul e preto! Não, não, não Como assim, gente? Azul e preto, azul e preto O vestido verdadeiro da foto é azul e preto, porém a iluminação faz a gente enxergar diferente, né? É Mas, ok, vamos para o próximo item, pra próxima imagem Pode vir aí, vocês estão vendo, é um chinelo Um chinelão, exatamente E aí agora, a dúvida é, é dourado e branco ou é preto e azul? Ah, pelo amor de Deus Vamos começar por você Ah, pelo amor de Deus O que você enxerga aí? Pra Deus eu enxergo o mesmo que eu enxerguei Branco e dourado, nitidamente branco e dourado Tipo época de ano novo Ok, branco e dourado Eu? João Vitor Cara, daria pra usar com o vestido anterior, que é azul e preto Não! Não! Carolzinha Pra mim é branco, bege e dourado Nossa! Branco, bege e dourado? Aqui, ó, ó Branco, bege e dourado Ah, não, amiga, sim Branco, bege e dourado Branco e dourado E aí, a Laís Isso aqui dá pra ornar com o vestido, fazer um parzinho É óbvio que é preto e azul Mas a cor é exatamente o mesmo tom E você? O mesmo tom, o mesmo tom de azul e preto Eu consegui enxergar os dois, galera Ah, agora Eu consegui enxergar os dois Eu no início eu enxerguei o dourado e o branco Só que aí depois, quando eu fiquei olhando fixamente aqui pra esse negócio que tá segurando o chinelo Vou fazer isso Aí dá pra você... Se você... Na verdade eu vou dar a dica pra vocês Se vocês olharem pra luz que tá atrás do chinelo Aí você talvez consiga enxergar o preto e o azul Isso aqui eu tenho quase certeza que é preto e azul Mas coloca aí nos comentários o que vocês acham Dá 5 segundos pra vocês 5, 4, 3, 2, 1 Agora vamos ver a resposta Gente, tá ficando azul É, então É, amiga, jura Essa parte de branca tá ficando azul Agora o dourado continua dourado E a resposta é Preto e azul Podia valer dinheiro, hein Podia valer dinheiro Juro Agora, juro Ficou, né? Aham Tá azul dourado É, mas olha, foca na luz Se você focar na luz Você vai ver que vai ficar azul Eu tô focando assim Eu tô torta Mas, amiga Enfim, então Até agora o João e a Laís acertaram tudo, hein? Tudo? Ah, eu não consigo nem assim Eu sou bom Vamos pra próxima imagem Vamos pra próxima imagem Esta próxima imagem É uma mão amarela E uma mão azul Sim E as duas tem uma pílula Sim Né? E aí Vamos ver o que vocês acham Sobre essa pílula, tá? Então Que cor é essa pílula, Laís? Qual delas? As duas? Preta As duas são pretas É, na realidade Eu vejo um pouco diferente Eu acredito que seja preta E seja lão de ótica Tá, qual é a cor? Não, não São duas cores diferentes Essa aqui é cinza preta Cinza E o lado que tá azul É mais avermelhado É o marrom Cinza e vermelho É cinza e marrom Marrom Cinza e marrom Você, Carol? Vermelho Não está a mão azul E não está a mão amarela roxo Roxo? É Ok, João Agora eu tô preocupada Então Aqui tá uma confusão na minha cabeça Que às vezes fica vermelho e roxo E às vezes duas cinzas Então Fala aí pra mim Qual que é a resposta Duas cinzas E Ana Moscone Mas vermelho faz mais sentido Vermelho e roxo Ana Moscone Gente Eu tô me descobrindo Tá uma cinza Ó Tava cinza os dois Aí Vermelho O outro lado continua cinza A gente vai ter um vermelho e marrom Então Cinza e vermelho Cinza e vermelho Ok Nossa Que loucura esse trem Você, Pedro Vê o que? Eu vejo Eu vejo duas cinzas Duas pílulas cinzas Mas vamos ver qual vai ser a resposta Eu acho que essa daqui todo mundo vai errar Eu tô sentindo isso Mas vamos ver a resposta Bom, gente A resposta é nada mais nada menos do que Duas pílulas cinzas Aê Você errou Acertamos, Joãozão Ele errou Acertamos Então Duas pílulas cinzas Mas eu acertei também Você acertou uma A outra Você tem que olhar rápido Você falou que era Vermelho e roxo Vermelho e roxo E eu vermelho e cinza Vermelho e cinza Você tem que olhar rápido Senão começa a virar Maravilha Vamos agora Para a última Imagem Última imagem Essa imagem aqui 99% das pessoas Falam uma coisa Só 1% das pessoas falam outra Então Essa é a imagem Que tá aparecendo pra vocês É um tênis Da Vans Se eu não me engano E aí As pessoas enxergam Cores diferentes aí Eu não vou falar as cores Eu vou deixar que as pessoas Peguem e falem Mas antes eu vou dar 5 segundos Pra vocês Colocar aí nos comentários 1 2 3 4 Qual cor vocês veem 5 Tá Então agora Laís Você começa Cinza com azul Tiffany e barba sereia Nossa Nossa Essa cor de cinza Cinza com azul É Tá Carol Eu vejo branco e rosa Ai eu tô errada Caramba E rosa Cinza e E azul tipo assim Eu vejo esse azul aqui Tá João Eu tô errada Eu vi o mesmo que a Carol Branco e rosa Branco e rosa Total Era o Moscone Branco e rosa Ah gente Foi eu que vi Eu também vejo branco e rosa Tá Eu vejo branco e rosa E agora nós vamos ver aqui qual é a resposta Cara Lembra que eu falei que 99% de pessoas viam uma coisa Ai meu Deus E 1% Ou é o seu lado bom ou o seu lado ruim É Então O tênis Você falou que cor? É cinzinha Tipo cinzinha com esse azul aqui ó O tênis É cinza e azul Caraca Eu não sei que o tênis 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 Mesmo que o tênis Por que? Eu falei Eu errei Vocês não veem esse azul gente É a lista, o cadarço e a sola É azulzinho Igualzinho 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 Não Nossa Pra mim é branco Então você representa 1% da população Ai eu tenho uma vista muito boa Eu já até consegui não queria Caraca 99% das pessoas erram isso aí Queria ver se vocês erraram também Tá E é isso né gente Eu errei todas Ai que triste Todas Errou todas Todas Só uma metadinha que eu acertei que foi o cinto Mas não valeu de nada É Infelizmente Bom Galera Esse foi o vídeo Tá Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like 100 mil likes É a meta 100 mil joinhas aí Pra ter mais vídeos nessa pegada Se inscreve no canal Pra você não perder nada E pro canal chegar a 28 milhões Vamos que vamos Divulga Manda pros amigos Pras amigas Pra todo mundo Meio dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo E lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais Segue, 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 segue Pra você ficar ligado em tudo Tá bom Beijão pra vocês Valeu, falou e Tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top Clica que é nóis Vai lá Tchau Tchau